Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albaiti Stadium, jogo de hoje. Meu nome é Gustavo Villani, eu tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar cada lance pra vocês. Que dia é hoje! Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. É Bélgica contra o Canadá. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A Bélgica tá pronta! No gol temos Courtois. Tillemann será titular com Witzel pelo meio. E o ataque é de Pachuay. Apesar de terem perdido pra França na semifinal e terem ficado em terceiro lugar, a Bélgica teve o melhor ataque da Copa de 2018. Os belgas marcaram 16 gols, Villani. E a maior goleada foi contra a Tunísia na fase de grupos. 5 a 2. E o outro lado... Escalação também definida na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Começou o dia de estreia pras duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Rouba! Rouba limpo pra acabar com a festa. Atenção, atenção! Tá na cara do gol! Pega o goleiro. Boa defesa! Escanteio batido curto. Vai bem! Desarma na defesa! Bola pra fora! Arremesso! Faltou atenção! Perderam a bola! Conduz bem já no campo inimigo. Toma a bola dentro da área. De Bruyne tem espaço pra avançar pela lágrima. A lateral na ponta tá livre. Goleirão! Vai no pé pra buscar e sem pênalti Caio! Esse é o detalhe. Corria o risco de errar a bola e atingir o adversário. Mas mostrou muita segurança. E é pra fazer! Pegou! Gol! Salva no mano a mano! Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Bateu o escanteio. Fica de graça pro goleiro. Tem espaço! Pode arrumar o contra-ataque! Ih! Olha o contra-ataque! Tem espaço pra jogar defesa bagunçada! Alderweirel! 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 Toca errado! Tá no campo inimigo! Trabalha bem Courtois! Com a bola castanhe! Que oportunidade! Ele perdeu! Tava muito perto! Ô Caio! Ele deve ter ficado nervoso, Vilani. Era uma finalização relativamente fácil. Simplificou muito a vida do goleiro. Vai bem o goleiro! Defende! Escanteio cobrado! Atenção! Atenção! Não passa! Ele corta! A Bélgica tem liberdade pela lateral. O cruzamento é pro De Bruyne. Não conseguem aproveitar. Desperdiçam a chance. Bola perdida pela Bélgica. Castanhe. Olha a seleção da Bélgica podendo atacar pela ponta. Tem liberdade. Batida pro gol! Não entra! Boa defesa! De Bruyne! De Bruyne! Pode bater! Aqui tem goleiro! Bela defesa! A bola saiu na linha de fundo. É escanteio! Jogo empatado! Bola direto! Viaja pra área! A bola saiu! É tiro de meta pro goleiro bater! Caiu! Tem Bruyne! Já teve dias melhores! Tá devendo nas finalizações, Vilani! Ele precisa chamar o jogo! Tentar criar um espaço! Quem sabe até sair da área e arriscar de longe pra tentar passar a frente do placar! Tentar criar um espaço! Tentar criar um espaço! Tentar criar um espaço! Tentar criar um espaço! Já passou de passagem! E aí a cobertura acaba com a festa! Atenta no lance! Pode sair o contra-ataque! Olha só! Tentou cruzar! Parou na marcação! Não cruza, bola curta Chega bem, acaba com o ataque Lateral, tá livre pra Bélgica avançar Bola cruzada pro Carrasco Bola roubada, atenção A queimar roupa, defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre pra garantir o placar Vamos ter novidade na Bélgica Cobra, atenção na área Alivia a defesa, afasta dali De Bruyne Manda pra área, De Bruyne Que burro, dá zero pra ele Acabou a jogada Acabou Final da etapa inicial no Albahit Stadium Intervalo de jogo Recomeçou Bola rolando pro segundo tempo Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA Boa presença no campo de defesa O jogo tá equilibrado E os números da posse de bola Confirmam isso E mesmo com o zero a zero Olha só o desempate Tem goleiro Aqui não Escanteio pra Bélgica Tentando tirar um empate do placar Vem a batida do escanteio na área Joga limpo Joga sério Afasta dali Tá marcada a falta pra Bélgica O jogo tá parado Subiu a placa Manda direto na barreira Debro Ires Escanteio batido Sai pela linha de fundo É tiro de meta É tiro de meta Caiê Jonathan Davi Chegou pra fazer Defendeu meu goleiro Boa progressão Ataque Rouba a bola Na boa No moral Na defesa A Bélgica tem arremesso Jogo parado Vai entrar sangue novo O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa Atenção Atenção Jogo parado Vai mudar Vai mudar Na trave Um pouco mais Estava assim Estava assim Eles estavam procurando Esse gol E dominando completamente A partida Vamos ver o replay Tudo começa com essa péssima tentativa De afastar o perigo Mas olha pra onde ele manda essa bola Aí não tem perdão Foi uma falha defensiva grave Que acabou custando caro 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Rouba limpo Pra acabar com a festa Arremesso lateral Confirmado Alderweirel Bate o vai com ela Vai avançando bem Cortou o passe Olha só Linda ponte do goleiro Que defesa Batida curtinha por ali Defesa fácil Pro goleiro A marcação fica pra trás Pro gol Sai direto pela linha de fundo Com perigo Passou muito perto Vilani Não aumentou a vantagem no placar Por detalhe A Bélgica usa o banco E a gente se aproxima do final da partida Vitória parcial da Bélgica Apertada Caio Hoje a defesa foi muito bem Faltou um pouco mais de eficiência no ataque Pra evitar esse 1 a 0 Incômodo no fim do jogo Tem sempre o risco De sofrer um empate no finalzinho Passa pertinho Que perigo Que perigo Que bomba Jonathan Tavia Segundo tempo Bola rolando Mais um ataque Quem sabe pra buscar o empate Boa chance pra empatar Aqui no finalzinho do jogo É escanteio Escanteio batido Olha isso Deu de presente pro goleiro Incrível Caio Tava muito perto Podia escolher aonde bater Mas acabou dando de bandeja pro goleirão O cruzamento veio fechado demais Bola fácil para o goleiro Ele se atrapalha na jogada Tic tac, tic tac O relógio passa rapidinho São 40 minutos da segunda etapa Bateu pro gol Defendeu Terremote Ah tá aí Impedimento Marcado Pode voltar Lançamento pelo alto Perigoso Acelera Ninguém para Pro gol Bateu Courtois Estava atento E a arbitragem Dá mais 5 minutos Pra bola rolar Manda um cruzamento Pra longe Puxando o ataque Puxando o ataque da tentativa Do empate No finalzinho do jogo E eles perdem a bola No meio do caminho Segue o lance A vantagem é da Bélgica Tem espaço Dá pra partir Salva O goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi essa Caio Defesaça Se posicionou bem E teve ótimo tempo De reação Bate De Bruyne Bola pra área Bateu a marcação Fim de jogo Pra vibrar com a galera Na arquibancada Vencer em casa É sempre bom Nunca é o ideal Sofrer até o fim Seria melhor ter matado O jogo antes Mas vitória é vitória Resultado apertado Mas super importante Do mesmo jeito No destaque Que atuação individual Caio Impossível não elogiar O que ele fez hoje Vilani O cara meteu o gol Da vitória Tá cheio de moral Tá cheio de moral Tchau 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 Tchau